12 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Alô, você que está aí na nossa escuta, este é o Clube da Fraternidade. O programa onde nós contactamos vocês, que fazem parte desse grande complexo chamado Clube da Fraternidade, que é o responsável pela manutenção da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro no ar, 24 horas. Cristiano não está conosco aqui hoje, mas nós temos o Roberto Vitorino, presidente aqui da Funtarço, na primeira hora da Rádio Rio de Janeiro. E nós vamos passar algumas informações para vocês. O nosso bom dia, boa tarde já, né? Passando alguns minutos do meio-dia. Mais uma vez, nós estamos aqui para tratar de alguns assuntos importantes para a nossa fundação, para a nossa rádio, e que todos tenham conhecimento e que a gente possa compartilhar o maior número de informações. A nossa gratidão, claro, sempre é imensa por todos vocês que fazem com que a Rádio Rio de Janeiro continue sendo. A Rádio da Fraternidade é a rádio que toda a família pode ouvir. E como é comum, é de costume nosso, o nosso programa também é meio que uma prestação de contas para você saber como anda o Clube, como anda a manutenção da Rádio Rio de Janeiro. E o Vitorino tem umas informações importantíssimas para vocês. É, como eu tenho falado nas últimas semanas, nós estamos encerrando o ano e fizemos a prestação de contas do primeiro semestre, atendendo as necessidades legais, e as nossas contas foram todas aprovadas pelo nosso Conselho Fiscal e pelo nosso Conselho Curador. Então, já estamos com o primeiro semestre fechado, tivemos aquele déficit que eu comentei, e o segundo semestre nós emitimos uma carta para todos os integrantes do Clube da Fraternidade, e esta carta nós pedimos uma colaboração a mais nos quatro meses, né, de julho, agosto, ou melhor, de agosto, setembro, outubro e novembro. Então, nós estamos entrando já em novembro, encerrando já este período, e o nosso Clube da Fraternidade, como sempre, correspondendo. Nós recebemos realmente alguns recursos a mais, e eu sempre lembro que aqueles que não podem, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, porque o que a gente mais precisa realmente são as boas vibrações, as orações de todos, e aqueles que podem contribuir, claro, nós precisamos de recursos. O fechamento de ano, ele é sempre um período complexo para as instituições, porque nós temos os encargos com os nossos funcionários, e daí nós temos pedido esses reforços. Então, como números, eu acho importante, no mês de agosto, nós tivemos, dos boletos enviados, 72% retornaram com as contribuições. No mês de setembro, caiu um pouquinho, foram 70%. E no mês de outubro, caiu um pouco mais, 67% dos boletos retornaram, ou seja, dois terços dos boletos enviados. E aqui cabe uma informação importante, que cada boleto que a gente envia, e se não há contribuição, nós temos ainda uma dívida, a gente tem que pagar R$ 3,20 para o banco, para o Bradesco, pela emissão do boleto. Aquelas pessoas que não puderem pagar por qualquer motivo, que não possam, não importa, mas se puderem fazer um contato conosco, para que a gente não emita mais o boleto. Nós estamos usados agora o nosso e-mail, aqueles que estão com o e-mail no seu cadastro, corretos, né? Nós estamos enviando, e se a pessoa optar para receber pelo e-mail, nós não vamos mais enviar o boleto, que vai também baixar o nosso custo. Mas nós temos uma novidade muito importante, que a ansiedade faz eu falar logo, não esperar muito, para compartilhar. As nossas diversas vezes que temos vindo aqui, as nossas solicitações, elas repercutem no movimento espírita, cada vez mais. E ontem nós tivemos uma grata satisfação, e aqui o nosso pleito de gratidão, a esta pessoa anônima, que fez uma generosa contribuição para a nossa rádio. Deu para a gente dar uma respirada e dizer, não estamos sóis. Tem pessoas que podendo, e acreditando no nosso trabalho, fazem contribuições esporádicas, de valores realmente que impressionam e nos tranquilizam. Tomara que algum dia possam outras pessoas continuarem com essas contribuições. Então, o nosso grande agradecimento, as nossas orações permanentes, a todos os contribuintes do Clube da Fraternidade, e, em particular, essa alma generosa, que nos fez respirar. Isso é muito importante que o Vitorino está nos informando, porque vai chegando o final do ano, vai surgindo uma apreensão, o que é normal, é natural, em todas as instituições. Principalmente a nossa, que temos esse número enorme de funcionários, e que temos que cumprir com o 13º, com tudo que é de direito ao funcionário no final do ano. E aí fica sempre aquele medo que nós vamos fechar as nossas contas do ano no vermelho. E quando surge uma contribuição inesperada, mas gratamente recebida, nós ficamos felizes e queremos compartilhar. Obviamente, mesmo que a pessoa não tivesse sido anônima, nós não iríamos detalhar nomes. Mas, essa pessoa provavelmente é uma ouvinte assídua da Rádio Rio de Janeiro, e vai aí a nossa gratidão, a gratidão da diretoria inteira da rádio, que já está ciente dessa contribuição que chegou às nossas contas. E é extremamente importante nós dizermos para vocês quando algo assim acontece. O Clube da Fraternidade é igual a qualquer outro clube. Quando nós vamos num clube social, nós estamos ali preocupados que nós vamos usar piscinas, churrasqueiras, etc. Mas, uma hora, qualquer conselho se reúne e chama os sócios para dizer como é que anda o clube. E isso é o que nós fazemos aqui toda semana. Nós estamos dizendo para vocês que fazem parte do Clube da Fraternidade como anda as contas, como anda o Clube da Fraternidade Mantenedor da Rádio Rio de Janeiro. O nosso WhatsApp está disponibilizado 984-867-6333. Nós recebemos aqui uma mensagem do Augusto de Irajá. Augusto mandou dizer o seguinte, eu mandei no início de setembro o meu cadastro completo, pedindo que me mandassem um boleto para pagar em casas lotéricas. E até hoje não me mandaram. Augusto, eu vou te pedir uma gentileza. Manda um outro WhatsApp com o teu nome completo para que a gente possa passar para a pessoa que é responsável pela recepção desses cadastros, para que elas vejam o que está acontecendo, porque o boleto não chegou ainda. mas eu te digo que o banco não manda de imediato, às vezes demora um pouco confirmar e tudo mais, mas manda um outro WhatsApp com o teu telefone, porque eu estou olhando aqui no computador, não dá para eu ver o teu telefone. Manda um outro WhatsApp com o teu telefone e manda o teu nome completo para a gente poder localizar o teu cadastro. A Cecília aqui nos mandou um vídeo. Cecília, obrigada, querida, pelo vídeo. E a Marça da Muda também mandou aqui uma mensagem dizendo que está precisando, ela, na verdade, está usando o clube para fazer uma pergunta. Eu acho que é sangue ou qualquer coisa assim. Se você é doador ou conhece algum, repasse essa mensagem bem-humorada que vai ajudar a salvar vidas. Embora a EMO Rio distribua sangue para todos, é necessário que essa campanha de solidariedade esteja sempre ativa. Está dado o seu recado, Marcia. Aquele que é doador de sangue sempre deve procurar a EMO Rio para fazer a sua doação constante. Ok? E dando continuidade aqui, hoje nós fizemos uma reunião de diretoria e estamos já planejando 2019. Então temos algumas novidades aí que nós não vamos anunciar hoje, que ainda são projetos, mas nós estamos trabalhando bastante para que a gente comece 2019 com algumas novidades na nossa programação. E sempre buscando atender você, ouvinte, você, internauta, nas suas necessidades, nessas nossas 24 horas. E uma outra informação que eu acho importante, nós iniciamos, como nós falamos na semana passada, nós estamos ligando para aqueles nossos contribuintes do Clube da Fraternidade, que o nosso sistema nos mostrou aquele um terço dos boletos que não estão sendo depositados. e os nossos funcionários estão fazendo contatos, se identificando devidamente para que a gente atualize os cadastros e a gente saiba o motivo real da pessoa e, enfim, buscar uma solução para que a gente possa atualizar o nosso cadastro cada vez ficar mais correto, atendendo as nossas necessidades e a de vocês, nossos ouvintes, para que a gente possa, eventualmente, fazer contatos e enviar algum brinde, alguma coisa, nesse sentido, que nós estamos trabalhando também para isso. Os projetos são muitos, como o Vitorino já falou, nós vamos ter novidades para vocês que fazem parte do Clube da Fraternidade, é a evolução natural. Vamos lembrar aí que há muitos anos atrás, mais de 20 anos, quando o clube nasceu, quando a ideia nasceu, o clube era um contato, uma maneira das pessoas espontaneamente fazerem as suas doações para a rádio. Hoje, com toda a evolução que a Rádio Rio de Janeiro já conseguiu conquistar, obviamente que a nossa relação vai evoluir também. E essa evolução vai ficar bastante visível para todos vocês a partir de 2019. O Augusto mandou aqui o telefone. Augusto, obrigada, querida. Vamos passar o seu telefone. Tudo direitinho aqui para o pessoal que cuida dessa questão do cadastro. Eu queria só lembrar uma coisa aqui, isso que o Vitorino pede tanto, que a pessoa que, por algum motivo, não tem no momento possibilidades de estar continuando a participar do clube, é ótimo que nos avise, porque nós, temporariamente, fazemos uma suspensão do envio do cadastro para o banco, isso diminui o nosso custo de serviço, pago ao Bradesco, e quando a pessoa puder, ela avisa novamente, e a gente retorna, sem problema nenhum, a partir do aviso, obviamente, a partir da maneira, da data que a pessoa avisar que pode retornar, a gente retorna com o envio do boleto. Exato. E o boleto que não foi pago, a qualquer momento, quando ele é pago, reativa o sistema. Então, não há problema nenhum. E, na dúvida, telefona para nós, aqui, o 3386-1422, fala diretamente com o funcionário, Cristiano Bernardo, que trabalha no Clube da Fraternidade, ou outro, qualquer companheiro que estiver lá, ou uma das moças, e vamos fazer o atendimento e esclarecer tudo que for necessário. Uma novidade que nós já podemos dizer é que nós acabamos de adquirir máquinas de crédito e débito e vamos usar no feirão, que depois a Cláudia vai lembrar aí sobre o nosso feirão no domingo. E, a partir de agora, as pessoas que vierem nos visitar, conhecer a rádio, se quiserem fazer uma contribuição mediante depósito, através do cartão de crédito, é mais uma facilidade que a gente está conseguindo, é mais uma modernidade e a gente tem que ir se ajustando à nova realidade do mercado. O Vitorino está aí falando, que eu ia falar daqui a pouco, eu vou falar agora. Nós estamos há dois dias, ou seja, 48 horas, do 16º Feirão Beneficente em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Esse feirão vai acontecer na rua Itaguaí, se eu não me engano, o número é 173, 173, em pé pequeno, ali o pessoal conhece como Santa Rosa, perto ali do Largo do Marrom, em Niterói, no Centro Educacional, que é conhecido também em Niterói como Centrinho. Esse trabalho é um trabalho que é realizado por duas equipes de tarefeiros incansáveis lá de Niterói. A equipe da Seja da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que é uma instituição espírita, é uma editora, que fica lá em Laranjal, e o pessoal do Centro Espírita Regeneração, que fica em São Gonçalo, ali próximo do Pita. E essas duas instituições, há anos que se reúnem para ajudar outras instituições grandes, como é o caso da Casa Maria de Magdala, o Remanto Fraterno, e agora também a Rádio Rio de Janeiro. É um momento de confraternização inesquecível. Quem vai um ano, no próximo retorna. E nós vamos estar lá, com diversas atividades, inclusive, se você é do Clube da Fraternidade, você não deixe de comparecer. Lá vocês vão conhecer um grupo de amigos da Rádio Rio de Janeiro, que estarão com uma barraca na Praça de Alimentação da Rádio Rio de Janeiro. Queremos agradecer aí a Leisimar, Lucimara, Aninha, Gabriela, e equipe, que estarão lá fazendo esse trabalho. E nós vamos estar ali, fazendo várias atividades com vocês. Inclusive, irá acontecer programas ao vivo pelo Facebook, dois programas ao vivo pelo Facebook, realizados pela Rádio Rio de Janeiro, com o público presente no feirão. São novidades. Aos pouquinhos, a gente vai, fizemos o ano passado, um feirão inicial, aprendemos um pouquinho mais, e aproveitamos toda essa estrutura, que é gentilmente cedida para nós, do colégio, os nossos agradecimentos sempre, a direção do colégio, e a essa equipe, das instituições aí, do Joana de Ângeles, e do Regeneração, e do Regeneração, que realmente, não tem como a gente agradecer. Por mais que a gente sinta, a gente não consegue expressar, porque é um desprendimento muito grande, o grupo todo, no sábado montando, no domingo trabalhando, e no final, doar todo o seu trabalho, para as instituições, que eles realizam. e agradecer aí a direção, capitaneada pelo nosso conselheiro, o João Luiz Pessoa, que é o grande gerente, o grande gestor de todo esse sistema, e que nos agraciou com essa, essa maravilhosa dessa feira, que realmente, só quem conhece, é que sabe, e quem não conhece, vá conhecer, que a oportunidade é essa. congraçamento, integração, conhecer as pessoas, trabalhadores espíritas, trabalhadores das diversas casas, é um momento de confraternização ímpar. E haverá música, como sempre, esse ano tem uma novidade, na parte artística, haverá um jogral, realizado por um grupo, lá de Niterói, o Café Literário, que foi uma novidade, criada no ano passado, você pode conhecer alguns escritores, que são amigos da Rádio Rio de Janeiro, o Café Literário, vai funcionar o dia inteiro, os escritores estarão lá, você vai poder adquirir seu livro, conversar, tirar dúvidas, vai haver um programa Café Literário, ao vivo, pelo Facebook, e algumas gravações. Agora, se você gosta de fazer perguntas, e receber respostas ideais, nós vamos ter lá um programa, quase que um programa de auditório, quase que um debate na Rio, que vai acontecer às 14 horas, durante o feirão. Então, você pode preparar, separar nessa sua agenda, dia 11 de novembro, domingo próximo, das 9 às 17 horas, Centro Educacional de Niterói, repetindo o endereço, rua Itaguaí, 173, pé pequeno Niterói, e no site da Rádio Rio de Janeiro, você encontra o mapa, quem não conhece ali a região, não conhece como chegar, ali está um mapa, que vai organizar a sua chegada, tanto partindo dos bairros de Niterói, quanto quem for aqui no Rio de Janeiro, de carro pela ponte, ou usando as barcas, e vendo essa paisagem maravilhosa da Baía de Guanabara, quando chegar lá na Estação das Barcas, na Praça Araribóia, você tem lá as informações, no nosso site, pelo mapinha, de como chegar na rua Itaguaí. Perfeito. E uma oportunidade de atravessar, conhecer lá Niterói, quem não conhece, matar a saudade, quem já conhece, verificar uma cidade tão próxima da gente, e ao mesmo tempo tão distante, que as pessoas se isolam. E o movimento precisa exatamente disso, que a gente se integre, que a gente esteja todo mundo junto, para realizar essa grande confraternização, é uma oportunidade realmente muito grande, de estarmos todos juntos, e trocarmos os nossos abraços, as nossas informações, os nossos contatos, é fundamental. E o outro aspecto que eu acho importante, a gente lembrar, que a função da nossa rádio, da nossa fundação aqui, ela é divulgar a doutrina cristã espírita. Então, toda oportunidade que nós tivermos, de estar presente, lá nós estaremos. É claro que a gente tem capacidade física, nem todos os lugares a gente pode estar. Mas todas as vezes, que as instituições montam alguma atividade, e nos participam, nos informam, a gente procura divulgar, e se possível, estar presente. Eu acho que o movimento espírita, ele precisa disso. Nós temos que nos fortalecer, como já diz o doutor Bezerra de Menezes, é nos unindo, que nós seremos fortes. Então, nós precisamos dessa unificação de todas as casas, em torno deste ideal de divulgação. E nós, a rádio, temos uma particularidade, que nós estamos 24 horas no ar. Ela é de uma importância fundamental, naquele horário que as casas espíritas estão fechadas. Cada casa tem seu horário, seu público, mas a rádio, ela está no ar, atendendo aí, aquelas pessoas, principalmente aquelas que não podem sair de casa, aquelas que estão hospitalizadas, aquele companheiro que está lá, num dos presídios, na sua reclusão, pagando a sua dívida, mas se resgatando, e a gente tem oportunidade, de levar a nossa palavra para eles, que nada mais é, do que a palavra de Jesus, através da nossa doutrina. procurando esclarecer, consolar, levar esperança, para que as pessoas vejam, que o mundo está melhorando. Parece que não, mas o mundo está melhorando. É só olhar para trás, e ver que nós estamos no caminho. Jesus está no leme, e a gente vai conseguir atingir, todos os objetivos previstos, e atingiremos a nossa felicidade, certamente. Pois é, então você que está nos ouvindo, você que já faz parte do clube, tem sempre um pedido, e nós vamos reinterá-lo aqui agora, porque às vezes, quando nós começamos com campanhas, e todo ano nós fazemos, as pessoas dizem, mas eu já sou participante do clube da fraternidade, ótimo, maravilha. Indique a rádio para um amigo. Mostre as possibilidades, de informação, de consolação, que a Rádio Rio de Janeiro, com essa programação espírita, pode oferecer a todos nós. é aquela companheira, que está aí ao lado de todos nós, nos momentos em que às vezes, nós pensamos que estamos sós, não tem ninguém para a gente conversar, para bater um papo, e aí surge uma mensagem, um programa, que chama a nossa atenção, prende a nossa atenção. Então, indique a Rádio Rio de Janeiro, nosso produto é comunicação e divulgação, e esse produto está a serviço, da doutrina espírita, e a serviço do movimento espírita. Faça contato conosco, divulgue as situações que acontecem na sua instituição, divulgue os eventos que você está realizando na sua instituição, que nós temos um grandissíssimo prazer de falar aqui no ar. Eu fui correndo ali, quem está me vendo aí pelo Facebook, falou assim, Vitorino enlouqueceu. Não, em tempo, temos dois minutos. Eu não podia deixar de registrar, nós temos anunciado na nossa programação normal, mas, coincidentemente, no dia 11 de novembro, também no domingo agora, aqueles que não puderem ir a Niterói, estarão aqui, mais na região aqui do Grande Rio, a União Municipal Espírita de Nilópolis, o segundo Conselho Espírita de Unificação, está fazendo também um evento que eles chamam de Domingo Especial, em rede de apoio à Rádio Rio de Janeiro. Então, é mais uma instituição, um grupo de instituições, o Conselho Espírita, o segundo, de unificação do CERJ, lá no sítio Recanto da Paz, na rua Manuel Duarte, 1426, em Mesquita. A contribuição é de 15 reais por adulto e 10 reais para criança, que corresponde à entrada e o almoço. Então, aqueles que não quiserem atravessar ou não puderem ir lá para Niterói, não deixem de ir à Mesquita, que está aqui mais perto, e são os nossos companheiros também, contribuindo com a nossa rádio, com a nossa programação, como sempre fizeram, e a eles também, o nosso agradecimento de coração por essa iniciativa, mais uma vez. Pois é, e como sempre, agradecendo a sua audiência, a sua participação, dizendo que o Clube da Fraternidade é, na verdade, o grande responsável pela Rádio Rio de Janeiro permanecer no ar há mais de 40 anos, dizendo para você que é um prazer enorme que nós temos quando alguém liga para nós e diz que faz parte do Clube da Fraternidade, e dizer para você que continue, divulgue a Rádio Rio de Janeiro, divulgue a Rádio da Fraternidade, que é a rádio que toda a família pode ouvir. Ok. E o nosso irmão Lidienio, liderando a equipe lá de Nilópolis, o nosso grande abraço, nosso conselheiro Lidienio. Aquele abraço a todos e até o nosso próximo programa sobre as bênçãos de Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.